Segundo o repórter Marcelo Braga do Globosport.com, o Corinthians está monitorando as situações do volante Paulinho e do meia Renato Augusto. Ambos os jogadores estavam atuando na China, mas por conta da pandemia, devido a Covid-19, os jogadores não estão atuando há meses. Após muitas temporadas no Gansu Evergrande, Paulinho rescindiu seu contrato recentemente. O jogador de 32 anos está morando na cidade de Bragança Paulista, junto com sua família, e mantém a sua forma física no centro de treinamento do Red Bull Bragantino. Em recente entrevista ao Esporte Espetacular, o jogador não descartou a possibilidade de retornar ao Corinthians, onde foi campeão da Libertadores e Mundial. Mas também disse que não treina no centro de treinamento corintiano, exatamente para não criar expectativas no torcedor alvinegro. Já a situação de Renato Augusto é um pouco diferente. O jogador de 33 anos tem contrato válido ainda com o Benjing Gohan, também da China. O contrato do atleta com o clube chinês vai até 31 de dezembro deste ano, mas ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. De forma amigável, os jogadores e seus representantes tentam rescindir o seu contrato para que ele já possa atuar por outra equipe. Vale ressaltar que a diretoria corintiana continua correndo atrás de boas oportunidades no mercado, e até este momento não tem nenhuma negociação encaminhada com esses atletas, exatamente para não criar frustração em seus torcedores. Se você gostou desta notícia, não esquece de deixar o like para a gente, se inscreva e ative as notificações. Acesse também identidadecorintiana.com para saber mais sobre o Corinthians. O gol para o Brasil é o Paleo C19, cases de presença, elas não declaram, mas ele tá no jogo com esse atleta. Obrigado.